Ela! A Câmara Municipal do... Ela! Eu via feisca antes de voz. Feisca! Eu vou para os aliados tirar fotografias a Câmara Municipal assim. Vem ali. Olha lá! Eles dão umas oleias de borla. Se eu disser... E aqui naquela hora? Será que se vê bem outro lado? Olha que maravilha! Veja! 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 Olha 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 olha! Vai fazer pum? Ou não? Olha vês? Como fez pum?